Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Buda Que isso? Cris, o que a gente tá fazendo aqui no Medecinada? Ha! Eu não sei, você me trouxe pra cá Porque a gente ia chupar cana, não é isso? Sim, a gente veio procurar umas canas, Cris, você quer contar porquê? Não, vou mostrar o porquê Você vai mostrar? Então tá, vamos só pegar as canas Eu vi mais cana aqui em algum lugar Tem mais cana aí? Sim, tem mais Você já chupou cana já? Sim, é mó gostoso Eu não Você não? Nunca chupou cana? Deixa eu ver, eu acho que eu nunca chupei cana não Eu já tomei caldo de cana, caldo de cana é gostoso Caldo de cana também Ah, tá aqui É bom É bom mesmo Você bota um limãozinho ainda no caldo de cana Já tomou com limão? Limão? Sim, você coloca limão no... Caldo de limão, sabe? Caldo de limão? Você pega o limão e espreme no caldo da cana Não, é gostoso isso? Sim, nossa, demais Já tomei limão com... Quer dizer, colocar limão dentro do chamate Então vai, Cris, guia aí Você que tá com a marcação aí Ok, pronto, chegamos Chegamos Como assim, macabundo? Hã? É as ovelhas, Cris? Sim Não, vamos lá Pode contar ou é surpresa? Não, é surpresa Agora você falou que vai ser surpresa 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 Mas só que tem um problema, Cris Se você tomar muito caldo de cana Você dá dor de barriga É, né? Sim Não pode não Pô, eu gostava pra caramba de tomar caldo de cana Acabar bem pertinho de onde eu moro Parulho estranho Tem jacaré aqui, Cris Esse lugar aqui não tá dando certo Ó a roda Era aqui, Cris? Não, meu Deus do céu Cuidado, Jean Me segue, me segue Você que tá me batendo, não é não? Não Você é uma tartaruga ali, Cris Não sou não Foi um comodo que te bateu Eu sei, mas não é ali que a gente vai É ali não? Não É pra cá, ó O comodo me bateu? Sim, te deu uma linguada Mas engraçado, velho A gente pegou ali Me deu uma linguada Pronto, agora A gente capou dos perigos Aqui, Jean, aqui, ó Olha só Tartaruga Essa aqui é a nossa surpresa Dizia que aqui é a surpresa Mas uma surpresa escapou E foi pra lá, eu acho Será? Acho que sim Eu sei que eu vi uma lá atrás também Jucos e jacaré Jacaré tá comendo nela, Cris Deixa o jacaré comer Vamos pegar essas aqui logo Então vai aqui, ó, Cris Eu vou te dar alguns aqui Vem cá, vem cá longe Que eu não posso jogar a pé deles, não Senão eles ficam lá É? Sim O que eu tenho que fazer? Você tem que vir aqui? Calma aí, deixa eu tentar pegar um primeiro Vem cá, Tartaruga Tartaruga Por que eu tô desconfiado que não vai dar certo? Não sei Ó, eu tô olhando lá pra cana de açúcar Come Tenta aí, Cris Hã? Tenta aí também Pode tentar Acho que ela não gostou da sua cana, Jean Sim, gostou Opa, levantou Come Ela olhou Come lá a cana aí, ó Pronto, deu, Cris Deu? Sim E agora E agora? Ela virou sua Ah, eu também quero Eu tenho fé com razão em tudo, Cris Joga aí Vou pegar mais, eu acho Como é que leva ela? Não chega perto da minha, não Ai O que você fez? Se você clicar com o botão direito nela com a cana de açúcar Sim Ó, Cris Chega pra lá Olha a minha Tartaruga A minha não quer ir pegar, Jean Espera que ela vai Fica olhando pra ela O pessoal falou que você tem que estar olhando pra ela Pra você poder dar o nome Ó Tá rodando, hein Lá que é Blayblade Blayblade, isso, Cris Você tá clicando nela? Sim Por isso que eu tô girando Vai de novo Ó, lá Coitado, Cris Não tinha que fazer música, coitado, da Tartaruga Vai, come lá Vai lá, come a cana Cris, você viu o nome da minha Tartaruga? Sim, eu vi Eu tô com inveja Eu quero minha, vai Tartaruga maldita A cana tá ali Você olha pra... Jean, sai de perto Aê Comeu Ê E agora Ê Eu acho que eu errei o nome Mas tá bom Todo mundo vai entender Ah, ah Michelangelo Olha só Carregou na cabeça Cris, a Tartaruga tem um negócio amarelo Por quê? Cris Oi Cris O quê? Aperta F5 Olha a Tartaruga Você tem Tartaruga ninja Tartaruga ninja? Por quê? Cris Sim, e ela ficou igualzinho Sim, por que você tem Tartaruga ninja? A minha tá com Tartaruga ninja Sim, eu tô vendo isso Ela tá com uma bandana na cabeça Igual a do Donatello mesmo Sim, olha lá A sua não tá Por quê? É porque você escreveu errado, eu acho É Donatello, acho que é com dois L Será? Eu acho que sim Então vou tentar pegar outra Pega outra lá e põe Leonardo, que é mais fácil Sim, Leonardo Mas vai chegar lá e é Leonardo com dois L É Leonardo, eu acho Não é? Procura aí, Cris Eu quero ser Tinho agora, Cris Isso eu acho que é um easter egg, Cris Sim, olha só Como é que eu tiro a câmera, Cris? Eu descobri sozinho Lá, 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 lá Olha aí, deixa eu ver Olha só Olha, até o porquinho tá olhando Olha aí, virou O porquinho tá olhando Pensando o quê, rapaz? Olha lá Olha aí Ninguém sabia disso Descobriu isso no mundo Foi o primeiro Cris, eu acho que não é Leonardo Porque eles são italianos, não é? As tartaruga ninja Elas gostam de pizza Então põe Leonardo Sim Experimenta aí Ó, comeu ou não? Comeu ou não? Pega aí Não é possível É com dois N, é com dois L Eu não lembro, cara Cris, você não quer dar um hot tab e olhar aí rapidinho, não? Deixa eu olhar Eu vou ficar parado, então Eu vou fazer essa vontade Não pode ficar de boa Eu não sabia disso, não Que da hora Vai, come Por que não quer comer, Cris? Não quer comer Come Tá Olha só Vamos lá Eu acho que é com Leonardo mesmo Com o ano final Sim, é Donatello com dois L Sabia? Com dois L? Isso E Leonardo, só Leonardo Então isso aí vai ser Donatello com um L só E isso aqui vai ser o Leonardo mesmo Porque senão tu vai ter dois Donatello Vai lá Vaquinha Sai daqui, Vaquinha Cris Oi Vaquinha tá aqui fazendo bullying comigo Sai daqui, Vaquinha Caraca, descobriu um easter egg Muito louco aí, moleque Olha só Exclusividade Não quero saber Eu fui o primeiro no mundo Não mentira Eu fui o primeiro no mundo Não deve ter sido com certeza Deu Leonardo Então vamos Deu certo, Cris É lógico que deu certo Eu sou sensacional Você tem mais coisa aí? É só o mágico Sim, mas como é que a gente vai carregar elas? Na cabeça A tarua não cabe na bolsa Sim, a gente vai ter que levar de um em um Eu escolher uma Eu vou ficar com essa aqui mesmo Sim Você tá com a marcação aqui ainda, né? Depois a gente volta aqui pra pegar o resto da gangue Sim, sim Vamos lá, vamos lá Vamos embora A casa é pra ali, eu acho, Cris Eu não tenho marcação da casa Você tem marcação da casa? Hum... Vagabundo Se você não sabe onde é a casa, ferrou Eu sei sim, Cris É aqui Acho que é assim Não dá música Não dá música A música é assim Tortor, 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 tortor Tortoram ninjas, não sei o que é torto Ninja, ninja, rap Tô, ninja, tô, ninja, tô Tô, ninja, tô, ninja, tô Ninja, ninja, rap Ninja, ninja, rap Que é esse, rapaz? Essa é a nossa casa aqui A gente tava passando dela Tá aqui Então, Cris Onde que a gente vai colocar ela? Não sei, a minha eu vou colocar lá Eu vou colocar lá Cadê a casa? Cris, sua cabeça tá... Cris, a gente vai ter a cabeça pra baixo Você tem a tartaruga Não sei nada Tá sim Perde até dos cinco Por que que ela tá assim? Não sei, lá, Cris É mais fácil que carregar É que a Michelangelo Michelangelo é assim mesmo É brincalhão, ele Ele tá zoando lá A tia não anda A gente tem que tomar piso pra dar pra eles Por favor Não morra Consegui entrar Então vai Onde eu vou guardar? Lá perto das cobras Não, não é uma boa ideia Calma aí, Cris Vamos fazer um... Aqui, aqui Aqui em cima Sim, mas calma aí Já, a sua tartaruga também Tá de casa pra baixo, tá? Sim, não jogue ela aí Eu vou quebrar a parede aqui A gente vai fazer tipo Igual lá em cima Com as cobras, sabe? Hum Vamos fazer um... Um cômodo aqui pra fora Que isso, rapaz Olha só Tartaruganija, moleque Tem que botar até uma thumb lá Quando tá ali O que que você fez? Vem cá, tartaruga O que que você fez? Pronto, fica aí no chão Ela tá morrendo, Jean Sim, é porque eu dei uma pancada E ela tá indo embora Ela tá indo embora, olha lá Fica aí Fica aí, tartaruga É que eu olhei pra cima E me fui quebrar aqui Deu uma pancada nela, Cris Olha aqui, ó Oi Cuida dela aí, Cris Enquanto eu tô fazendo aqui Sei lá Tá enxerando aqui? Tá com o Michelangelo Tá conversando com o Michelangelo Sim Olha lá, olha as duas conversando Ah, ah Jean, Jean Tá indo embora Jean, a cobra tá descendo Cobra? Sim, a cobra tá caindo Como a tartaruga Sim, tá bugada esse treca aí Tá normal Sim mesmo Eu tô vendo a tartaruga pulando aqui Eu tô vendo a cobra descendo Tá vendo, Jean? Sim, ela tá descendo e subindo Igual os coelhos aqui à vez Sai daqui Não vai cair Jean, faz uma coisa rapidinha Tô falando, essa é a tartaruga troll Não faz coisa bonita Que já tá ficando de noite Faz qualquer coisa aí Sim Depois a gente arruma Não vai dar pra fechar não, Cris Sim, depois a gente arruma mesmo Porque não vai dar certo Sim Faz um negócio aí Porque a gente tem que voltar lá Antes que os comodos comam elas Sim Os comodos comem Olha lá, ela vai cair Tá tudo errado aqui Depois a gente arruma esse treca Sim, depois a gente arruma Importante tá fechado o teto Tem um espaço Tô feio mesmo Depois fica bonito, né, Cris? Sim, depois A gente sempre faz isso Toma essa com um bloco Depois vira uma mansão Então vai, fica aí Vai Deixa eu ver Vai ser a porta Como é que eu ponho no chão? Só você clicar com o botão direito Eu acho que tem que olhar pra cima Isso Tá de cabeça pra baixo, coitado Vai Tá de cabeça pra baixo, Cris Não, não tá não É bug Fecha logo Eu tô aqui tomando conta delas Pronto, tá de boa Elas não são a parede, não Elas não sobem? Acho que não Olha aí, fugindo, moleque Olha lá Fugindo Cris, calma aí Eu tenho que arrumar uma porta Meu Deus do céu Tartaruga Aqui tá aí dentro, tartaruga Já, eu não quero Acho que eu ia me seguir, ó As pessoas que eu sou mais splinter Vem pra cá Vem pra lá, porta aqui Vem que é lá, Jalô? Entra aí Pronto, coloquei um Ai, ferrou Mas aí o Cris Pega o outro aqui Vem, vem aqui Vem, vem aqui, Jalô Vai Um, dois, três E já Corre Rápido, Cris Fecha Pronto Foi? Sim, tá tudo lá Deu certo Sim, tá lá Oi Depois a gente faz a parede aqui de vidro, Cris Depois a gente tem que buscar o resto da turma Sim, mas eu não quero ir lá agora não, Cris Tá de noite Tá de noite, né? Sim, a gente não fez cama ainda nesse treco Deixa eu ver Cris, sabe aquelas ovelhas? Ah? Depois a gente pode ir lá buscar também Danelas Verdade, cara Que vacilo, mano Sim A gente esqueceu da cama Vem cá Cris Oi Tá multiplicando aqui ainda, eu acho, hein? Jalô, daqui a pouco não vai ter mais espaço pra gente andar na casa Fala o nome de um coelho famoso aí, Cris Pernalonga Sim, mas eu acho que não vai ter em português esse treco Não? Acho que não Ah, é Bug Bunny Como é que escreve isso? Ah, deixa eu ver É Bunny, como que é? É Bunny Bunny, Bug Sei lá Bunny Você é o Pernalonga em inglês, né? O nome original dele, não é? Sim Acho que é Chega lá, tem, imagina Se bem que esse bicho é Motron, né, Cris? Hã? Bunny, Bug Bunny É Bunny Bugs É que eu escrevo pra você ver? Sim, B-U É B Escreve aí no chat do Mind Como é que escreve no chat? Não sei nem falar no chat Eu acho Bunny Bugs Vamos ver Isso Ah, ele não vai ficar igual Também tô achando que não Ficou? Não Não Tá bom Valeu a intenção, Cris Valeu a intenção Então vai, fica aí dentro, meu filho Ah, peraí O quê? Bugs Bunny É o contrário? Eu acho que é Então sai daqui Pega ele aí, Cris Coloca ele aí na sua cabeça Ô, ô, ô Tem uma porta aqui, meu Deus Então vai Bugs Bunny Eu acho que eu escrevi errado, né, Cris? Sim Cadê? Você acrescentou um E a mais Pronto Todo mundo é parente do Pernalogue Tá sacando Todo mundo é Pernalogue aqui nessa casa Vem cá, vem cá Eu quero outro Sim, já foi até embora Vamos ficar aqui dentro, Cris É mais fácil Vem cá, ô coelho maldito Bugs Bunny Pronto Ficou com o vermelho Ficou nada Mentira Botou o ovo de páscoa lá O ovo de páscoa Não deu nada certo, Cris Tá bom Escolhote não tem isso, não Vai Não, saiu Fugiu Falhado Falhado